Você sabia que o nome Estudiopolis foi uma homenagem da SEGA para o estúdio que fazia as gravações de vozes para os jogos do Sonic? Sabia também que canais brasileiros de jogos no YouTube chupinham e cospem conteúdo de canais gringos sem nem mesmo verificar ou até mesmo entender sobre o que estão falando, criando abominações que nem essa curiosidade que eu acabei de citar agora? Em primeiro lugar, a SEGA não teve nada a ver com isso e Estudiopolis foi de fato usada para realizar o argumento da venda para a criação do Sonic Mania, mas foi Christian Whitehead e companhia que deram o pontapé inicial do projeto. O próprio Takashi Izuka disse isso em uma entrevista. Nós tínhamos esse momento muito oportuno onde Christian Whitehead nos abordou e disse, eu quero fazer este novo jogo do Sonic. Então, porra, parem de dizer que foi a SEGA que foi atrás do time do Mania para que criassem o jogo. E em segundo lugar, não foi uma homenagem, foi uma mera coincidência. E isso vindo direto do Christian Whitehead, o Taxman. E aqui uma curiosidade para vocês, quando nós descobrimos que Estudiopolis era de fato o nome de um estúdio de pós-produção fazer gravações de vozes para o Sonic, nós tínhamos diversos nomes alternativos como Open Ignite ou Fame Plaza, caso eles não ficassem de boa com isso. Mas ele estava de boa, então agora é uma referência legal. Se quiserem se educar a respeito do desenvolvimento de Sonic Mania, eu fiz um mega vídeo de análise destrinchando o jogo por completo. Vai ter um link dele aí na descrição e também ali no izinho em cima na direita. E lembre-se pessoas, senso comum e bom senso não são a mesma coisa. Bora pro vídeo. Sonic Mania, um jogo feito por fãs para os fãs. O game é uma belíssima homenagem ao uriço azul na sua forma clássica e um indiscutível sucesso segundo a crítica. Como o jogo é praticamente um fangame oficial, easter eggs, segredos e referências são coisas que a gente vai ver aos montes por aqui. Será que você consegue contar todas elas? Vamos começar do começo. Não, na verdade até mesmo antes do começo. O ano é 1992 e este era o jogo da SEGA no momento. Agora, quando você comprar o SEGA GENESIS que vem com Sonic 1, você vai conseguir Sonic 2 absolutamente gratuito. Sonic 2 handles stubborn stains, embarassing bald spots no problema. It even slices and dices, makes thousands of julienne fries. Mas, espera, você pode jogar isso, também. Esse free Sonic 2 é a R$54.99 valor. Você vai conseguir dois Sonics para o preço de um. Sonic 2 fits ino de qualquer tackle box. Made from a space-age polymer plastic para anos de família. E pets love it, também. Buy o SEGA GENESIS que vem com Sonic 1 e você vai conseguir Sonic 2 gratuito. E por que é que eu estou mostrando isso? Pois bem, vamos ver este outro comercial aqui agora. Agora, quando você compra o Sonic Mania Collector's Edition, você vai conseguir o status de Sonic Mania Collector's Edition absolutamente gratuito. Solta, em uma noite de frio? Não tem problema. O Sonic Mania Collector's Edition handles stubborn stains. It even comes with a gold ring for that special someone in your life. She said yes. Congrats, you two. But wait, it comes with a game, too. To get Sonic Mania, just log on to the World Wide Web, download, and play. Sonic Mania Collector's Edition easily holds any tackle box. Made from a space-age polymer cardboard for years of family fun. Sonic Mania is humanely raised, free-range, and organic. And chefs love it, too. Hmm, look at that sizzle. Buy the Sonic Mania Collector's Edition for the ultimate celebration of past and future. Sonic Mania Collector's Edition, available now for a limited time only. And canceled separately. Sim, eles foram longe para eu ter a certeza de que iriam evocar a nostalgia dos verdadeiros fãs de Sonic. Deem só uma olhada nas partes semelhantes desses dois vídeos. Now, when you buy the Sega Genesis that comes with Sonic 1, you get Sonic 2, you get the Sonic Mania Collector's Edition statue, absolutely free. Alone on a Friday night? No problem. Sonic 2 handles stubborn stains. But wait, you can play it, too. To get Sonic Mania, just log on to the World Wide Web, download, and play. Sonic 2 fits easily into it. Sonic 2 easily holds any tackle box. Made from a space-age polymer plastic for years of family fun. Sonic Mania is humanely raised, free-range, and organic. And pets love it, too. Find the Sega Genesis System. Sonic 1 and get Sonic 2 free. Sonic Mania Collector's Edition, available now for a limited time only. And canceled separately. Legal, né? Mas notem só como o vídeo explicitamente coloca 1996 no seu título. O mesmo ano em que dois jogos de Sonic e do Sega Saturn foram cancelados. Sonic Extreme e Sonic Saturn. Coincidência? Quem sabe, não é mesmo? Saindo do reino dos comerciais e partindo para o mundo físico, podemos notar referências também na edição de colecionador de Sonic Mania. Começando até mesmo pela sua caixa. A capa, obviamente, faz referência à caixa americana e europeia do jogo original, com esse layout quadriculado. A arte também faz referência à capa americana do jogo, tanto na parte da frente, também como na parte da descrição, atrás da caixa. Ao lado, temos aquela famosa frase, Welcome to the next level, oriunda dos comerciais da Sega à época. Essa referência também está presente em Estudiopolis, mas falta só uma letra aqui nesse caso, né, obviamente. E vai observar também que a arte de Robotic usada aqui apareceu lá em Sonic Jam, no Sega Saturn. Temos também o famigerado selo de qualidade da Sega, igual ao que havia nos jogos do Mega Drive. E, por fim, deixando de lado as referências mais óbvias, aqui nesse cartãozinho de metal que vem com a edição de colecionador, e que deveria ter tido o código digital do jogo, há uma frase que diz Em 22 de julho de 2016, a Sega lançou o primeiro trailer do jogo, durante o famigerado evento de aniversário de 25 anos do Sonic. Bora ver o que a gente consegue achar aqui. Na tela do logo da Sega, que obviamente faz referência a Sonic 2, foi usado um sprite não utilizado na versão final de Sonic CD para PC. Vale lembrar que essa pose oficial de Sonic Mania também veio daqui, hein? E abrindo um parênteses, isso pode não ser uma referência propriamente dita, mas todos os jogos que eles mostraram na retrospectiva são jogos considerados bons pela comunidade Sonic de modo geral. Sonic 1 de 91, Sonic 2 de 92, Sonic 3 & Knuckles de 94, Aliás, notem aqui que eles usaram a Flying Battery, possivelmente por ela inicialmente ter sido planejada para estar em Sonic 3, mas acabou sendo jogada para Sonic & Knuckles. É uma coisa meio bagunçada e conturbada, talvez eu fale sobre esse tipo de coisa, mas afunde algum dia, algum vídeo mais específico, mas enfim, vamos seguindo em frente. Sonic 3 The Blast de 96, Sonic R de 97, Sonic Adventure de 98, Sonic Adventure 2 de 2001, Sonic Heroes de 2003, e Sonic Colors de 2010. Notem que o pulo aqui foi bem considerável. Percebam também que essa parte rebobinada para assim de repente, logo antes de começarem os jogos de Mega Drive, ou seja, parece que a ideia seria de que Sonic Mania continuaria o legado da trilogia 16-bit no risco. Ok, ok, talvez o 3D Blast iria fundir por completo essa minha teoria, mas... Caramba, por que eles não usaram o Sonic CD? Mas enfim, uma parte interessante no trailer é o momento em que ele menciona para descobrir o que tornou o Sonic em um ícone dos games. Isso é legal, pois inicialmente Sonic Mania foi apelidado de Sonic Discovery, justamente por essa mesma razão. No momento em que Sonic corre para a direita na tela, vemos que é uma mescla de uns sprites aí, que parecem ser de Sonic 1 e do próprio Sonic Mania. Na parte do bingo em studio óculos, os números resultam em 25, sendo que o jogo foi revelado no evento de 25 anos de Sonic. As artes utilizadas ao se apresentar os personagens foram retiradas de jogos antigos. Os Sonic Tales foram retirados de... Sonic Tales, que é como era chamado o Sonic Tales lá no Japão. E o Knuckles foi retirado da arte de Sonic 3, também da arte japonesa. Ainda bem que não foi da arte europeia, né? Mas enfim, Muito bem, depois do trailer de anúncio, a SEGA também lançou um trailer muito legal de pro evento. O bacana é que esse trailer e a apresentação do jogo são sequenciais. E nele também temos várias referências escondidas. Vamos a elas. Logo no início do trailer, vemos que Sonic é desenhado com umas orelhas de coelho, que são, então, apagadas. Isso se refere ao fato de que Sonic quase foi um coelho mesmo. Ainda nessa parte do trailer, observem que o traço visa remeter aos que existiam nos manuais japoneses dos primeiros jogos, desenhado pelo designer Hiropado Yasuhara. Na parte do Knuckles é óbvia referência ao famoso meme do Knuckles, não é mesmo? E já no finalzinho do trailer, dentro do elevador, os botões são 1, 2, 3, K e M. Evidentemente, fazendo alusão aos jogos 1, 2, 3, Knuckles e, claro, Mania. E dá uma olhadinha ali, a nossa Emerald em cima desse painel, hein? Pois bem, terminado o trailer, temos a apresentação do jogo, propriamente dito. Bom, na verdade, do trailer da apresentação. Porque aqui no começo, essas duas telas fazem referência à tela do Sonic Team, lá no Sonic 1 pra Mega Drive. E agora sim, na apresentação do jogo, de verdade, o famoso logo da SEGA é seguido por uma tela com os desenvolvedores do jogo. Isso pode parecer banal, mas vejam atenção aos detalhes. O efeito de transição entre as telas segue o mesmo estilo dos jogos originais de Sonic, o que resulta numa tonalidade levemente azul, que era, entre aspas, usada para esse efeito. A explicação para isso é bem técnica e tem um post no blog Sonic 3 Unlocked que eu vou deixar aí na descrição para que vocês vejam por completo. Mas, basicamente, o Mega Drive, da sua paleta de cores relativamente limitada, não pode simplesmente fazer um esmaecimento de todas as cores simultaneamente, pois isso resultaria numa transição curta demais. Daí, o código reduz esse problema ao dividir essa transição em cada uma das cores RB, vermelho, verde e azul. O código, então, faz essas etapas para cada uma das tonalidades, presentes na tela numa certa ordem. Para o Fade In, que é para quando a imagem aparece na tela, primeiro ele aumenta o valor do azul, depois do verde e, por fim, do vermelho. E para o Fade Out, que é quando a imagem some, o blog não explica, mas imagina que a ordem é simplesmente invertida, porque você só tem que inverter o código, né, basicamente, então seria mais ou menos assim, é diminuído o valor do vermelho, depois do verde e, enfim, do azul. Ou seja, a primeira cor que vemos no Fade In e a última que vemos no Fade Out é o azul. Dessa forma fica claro o porquê de as transições do Mega Drive aparentarem serem azuladas, não é? E, interessantemente, o autor do blog tentou reverter esse código, tentando começar a transição pelo vermelho ao invés do azul, e aparentemente isso causa um problema de overflow. Agora, se escolheram o azul pelo código ser mais simples ou ser uma cor já associada à SEGA, jamais saberemos. Enfim, continuando com o trailer, podemos observar que essa espera aí é bem parecida com as animações dos personagens no jogo. A batida de pé do Sonic e as caudas do Tails se movendo, e o Knuckles que faz referência à sua animação de espera de Sonic Advance. O indicador de andares do elevador faz referência às molduras dos jogos de Sonic 1 e 2, assim como a porta do elevador. Temos aqui um ringão em volta da porta e essas fitas. Aliás, falando nessas tais fitas, vai ver que apesar de elas serem bem comuns no jogo do Sonic, elas já existiam nesse formato bem antes deles. Dá só uma olhada nessa tela de Alex Kidd The Lost Stars, e nessa aqui de Wonder Boy 3, Monster Lair. Interessante, né? E nessa parte da animação, o Sonic aqui faz um movimento de descida bem parecido com o que ele fez na apresentação do Sonic CD. Todos os elementos ao fundo aqui fazem alusão à arte usada nas capas japonesas dos jogos da trilogia original. Quando o Sonic bate nessas bolotas, temos até o contador de 10 pontos, assim como era originalmente, desde Sonic 1. Agora, deem uma boa olhada nesse fundo. Estão notando algo caricato nesses elementos aí? Essas montanhas e prédios... Pois é, referências ao primeiro protótipo do Sonic 1, apresentado na Tokyo Toy Show de 1990. Aliás, sabia que esse protótipo é tido como perdido, pois nem a SEGA sabe onde eles foram guardar isso? Até chegou a surgir um vídeo mostrando o tal jogo, mas foi comprovado que ele era só mais uma home hack. E antes da tela de apresentação aparecer, somos agaciados com essa pequena animação em que o objeto vermelho gera o logotipo do jogo. Pois bem, esse objeto nada mais é do que aquele detalhe existente nos primeiros modelos do Mega Drive. E nos sprites não utilizados do jogo, temos até uma versão com escrito aqui, Power e On. E não é só essa referência de hardware que temos aqui. Essa moldura em volta do Sonic, apesar de ser parecida com a moldura lá no Sonic 2, na verdade também é bem parecida com o detalhe existente no controle do Mega Drive. E olha só que animação de sprites bem feita. Talvez seja exagero da minha parte, assim como possivelmente muitas das minhas observações ao longo desse vídeo, mas acho que até mesmo essa animação teve inspiração em diversos outros jogos. Dêem só uma olhada nesses sprites de SEGA SONIC 1, 2 e CD. E, continuando falando do logotipo do jogo, podemos encontrar aqui algumas fontes de inspiração para o seu design. A fita e a moldura no logo do Mania vieram de SONIC 1, 2, CD e SONIC JAM. Assim como essas asas aí. Mas parece que aqui eles fizeram uma mistura de todos os logos, com as cores do 1 e do 2, e os modelos do CD e do JAM. E podemos notar ao fundo que a West Side Island de SONIC 2 também está presente, da mesma forma que na tela de apresentação do jogo original. As nuvens acima do logotipo de Mania se movem de maneira bem similar às existentes na tela inicial de SONIC CD. A fonte de Press Any Button é bem parecida com a fonte usada em SONIC 1, com os dizeres Press Start Button. Mas peraí você tá pensando, eu nunca vi esse texto aí no SONIC 1? Pois é, acontece que para vendo é necessário realizar alguns faços ou hacks, pois devido a erros na programação original do jogo, esse texto simplesmente não aparece. Ainda em SONIC 1, o logo como um todo não está centralizado na tela, ele está deslocado 8 pixels para a esquerda. E o mesmo acontece aqui em SONIC MANIA. Bom, mais ou menos. O que acontece na verdade é que em SONIC MANIA o logo está deslocado 4 pixels dessa vez, só que para a direita. E não é só isso não, isso só acontece nos vídeos específicos que estão aí na tela para vocês. Na versão final do jogo, o logo está centralizado certinho, então meio que dá a ideia de que eles deslocaram o logo para a direita para compensar o deslocamento para a esquerda do SONIC 1, mas eu não sei, pelo menos nas versões de Switch, PS4 e PC, que são as que eu pude verificar pessoalmente, o logo está centralizado certinho. E, finalmente, só para não falar que não veio nada do SONIC 3, a fonte da palavra SONIC veio do SONIC 3. Ai, não sei direito, mas isso aqui parece meio que um logo de um certo outro jogo, mas acho que é só a imaginação minha mesmo, né? E sejam bem-vindos à tela de menus. Aqui, ao selecionarmos Options, veremos um desenho de um controle que é velho e conhecido da galera que conhece a SEGA. É o mesmo controle usado nos comerciais do SEGA Saturn no Japão, com o icônico personagem SEGA TASAN SHIRO, e todos os botões são condizentes com as cores originais. Ok, na verdade, trata-se apenas de um controle branco do SEGA Saturn, mas eu simplesmente tinha que mencionar o SEGA TASAN SHIRO nesse vídeo. SEGA TASAN SHIRO, 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 Outra referência interessante aqui é esse monitorzinho aí do lado, que parece mesclar o formato do monitor de SONIC 1 e CD a posição da luzinha vermelha do monitor de Sonic 2 e a cor branca dos monitores de Sonic 3 e Knuckles Chaotix. Ah, e olhem só aqui em cima, essas cores embaixo dos dizeres aí no título, além de também aparecerem no logo oficial do jogo, também fazem referência ao layout original de quando ele ainda se chamava Sonic Discovery. E um dos modos que Sonic Mania traz é o modo versus competitivo. Observe como essa arte se parece bastante com o ícone do modo versus de Sonic R. E continuando nesse modo, não é preciso muito para perceber que essa divisão de tela aqui é similar ao mesmo modo de Sonic 2, afinal até as telas tão meio achatadas também. E agora vamos ver que as referências saem um pouco do mundo do Ulisses e somos contemplados com um narrador com uma voz familiar para aqueles que jogaram um certo jogo de Corrida da Sega. Sim, o locutor não é ninguém mais ninguém menos que Takenobu Mitsuyoshi, famoso músico compositor que vem trabalhando na Sega desde o início da década de 90 e é bem conhecido pela sua cantoria em Daytona USA. E falando em Daytona, se observarmos bem os números da contagem regressiva do modo competition, podemos notar que eles foram tirados da famosa contagem regressiva da primeira pista de Daytona. Mas enfim, de volta aos menus, se notarmos ao fundo temos essas circunferências meio estranhas aí, parecendo umas bolotas orbitando o centro da tela. Pois bem, se analisarmos a capa japonesa do Sonic 3 dá pra notar uma certa semelhança, certo? Só que tem essa flechinha aí a mais. Mas se dermos uma olhada numa tela de um certo fangame aí, Retro Sonic, criado por um certo programador, podemos notar que ela tem formas ainda mais parecidas com o que vemos em diversas telas de Sonic Mania, como por exemplo no fim de um estágio especial. Aproveitando que falei das fases especiais, vamos ver quais referências conseguimos achar nelas e nas fases bônus. Na Blue Spheres, não temos lá tanta coisa assim, mas sabia que em caso de Sonic 3 e Sonic Knuckles, havia na verdade 8 estágios especiais? Somente 7 são utilizados no jogo final, um para cada esmeralda do caos. Esses misteriosos estágios número 8 só podem ser acessados via um código e dizem às más línguas que eles foram retirados dos jogos por serem difíceis demais. Pois bem, a equipe de desenvolvimento achou isso um desperdício e resolveu trazê-los para Sonic Mania. Além desses estágios extras, temos também, no modo Blue Spheres, com outros tipos de fases, algumas esferas de outras cores, como verde e rosa. Esses novos elementos já foram mostrados por um dos principais desenvolvedores do jogo, Simon Tomlin ou Stealth, em um vídeo chamado Blue Spheres 2. As esferas verde e rosa trazem outros elementos para o gameplay. A esfera verde você tem de tocar pelo menos duas vezes para poder capturá-la, e a rosa te teleporta para um outro lugar aleatório no mapa. As metades que coletamos ao fim de cada fase bônus são baseadas na verdade na moeda comemorativa que a SEGA lançou para a comemoração de 25 anos do Sonic. E é basicamente isso para essas fases bônus. Já para os estágios especiais, temos o básico de que eles são inspirados nos estágios especiais de Sonic CD, com os OVNIs, possuem a mecânica de pegar bolotas para o problema mais rápido, como nos estágios de Sonic Heroes, tem o timer baseado em rings, como em Knuckles Chaotix, e os bonecos são similares aos do Sonic R. Isso a gente já sabe. Uma coisa interessante é como alguns personagens correm quando estão à velocidade Mach 3. O Sonic corre de uma maneira bem similar à de como corria em Sonic Jam, e o Knuckles corre com as mãos juntas na frente do corpo, assim como corria originalmente em Sonic & Knuckles. A corrida do Tails não tem nada de especial, mas pelo menos não fica fazendo aquele barulho irritante como fazia em Sonic R, né? Em alguns estágios dá para ver algumas gaivotas e peixes, claramente fazendo referência aos estágios especiais de Sonic 1. Em algumas pistas há alguns espinhos espalhados pelo chão, assim como nas fases especiais de Knuckles Chaotix. E eu tenho certeza que eu já vi esses espinhos em algum lugar, mas o único que eu consegui encontrar foi no primeiro boss de Sonic 3D Blast. E falando de novo de Knuckles Chaotix, o símbolo do item que faz o personagem aumentar de tamanho nesse jogo aqui é parecido com o item de aumentar a velocidade no style especial de Sonic Mania. E por fim, observando direito o layout aqui em cima, podemos notar que há uma certa semelhança com o indicador de velocidade tempo de Daytona USA 2. Caramba, mais uma referência de Daytona que não é aquela bendita van de Estudiópolis? Quem diria, hein? O próximo modo da lista é o Minbin, que obviamente faz referência ao jogo Dr. Roboticon. Minbin Machine para o Mega Drive. Uma coisa interessante é que esse minigame foi programado para o Sonic Mania de modo bem específico. Eu não sou um jogador de Puyo Puyo, mas pelo que pude entender, nas primeiras versões do jogo, ao se fazer um combo, ele não podia ser cancelado pelo oponente de jeito nenhum, enquanto que nas novas versões, ao se realizar outro combo durante o ataque do seu oponente, você pode cancelar as pecinhas que caem no seu campo. Isso se chama Offsetting e só apareceu na franquia a partir de Puyo Puyo 2, sendo que Dr. Robotics Minbin Machine saiu antes desse jogo. Há também a regra de All Clear, que dá um bônus de ataque caso você consiga limpar o seu campo de todos os Puyos, mas que também só apareceu em Puyo Puyo 2 e, assim como a área anterior, também não está presente aqui em Sonic Mania. Ou seja, até nisso eles conseguiram ser fiéis à fonte original. Além disso, notem que a música é um remix da trilha original do modo Versus de Dr. Robotics Minbin Machine, que por sua vez é um remix da música do Último Chefe de Puyo Puyo original. Música 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 Vejam também como o layout dessa tela se assemelha ao Puyo Puyo de Game Gear. E, por fim, a última coisa que consegui notar é que os textos de vitória e derrota, que apesar de não serem os mesmos ou até mesmo parecidos, possuem as mesmas cores dos originais. Certo, e o próximo item da lista é o DA Garden, que obviamente faz referência ao modo de mesmo nome existente em Sonic CD. E olhando nos sprites não utilizados para essa parte do jogo, podemos ver um objeto que se assemelha muito ao Mega Drive do modelo 1, acoplado a um Sega CD fio a um 32X, no que parece que seria uma animação para a abertura do DA Garden, talvez? E muito bem, acho que finalmente é hora de irmos para o modo principal do jogo, não é? Vamos lá. Aqui na tela de seleção de saves podemos perceber que o seu layout é bem similar ao de Sonic 3. E não é só o layout, percebam também a música. Aliás, eu vou avisando que não sou nenhum expert em áudio, então tenho certeza que vários detalhes desse tipo irão passar despercebidos por mim, hein? Certo, e vamos aproveitar que estamos aqui e dar uma olhadinha na tela de segredos. Aqui temos o modo Debug, também conhecido pelos mais velhos, como o Truque das Mil Faces. Ok, eu sei que não é uma referência propriamente dita, mas eu só queria falar Truque das Mil Faces, porque desde que eu vim nas serviços eu queria falar isso, mas bem. Em seguida temos obviamente as referências das habilidades especiais do Sonic em Sonic CD e Sock 3, com o Super Pillout e o Insta Shield. E por fim o modo N Knuckles, que novamente faz referência ao famoso meme. E iremos falar mais a respeito desse modo lá pelo final do vídeo. E antes de iniciar um novo save, vamos falar da tela de seleção de fases do jogo. Estando aqui nessa tela, é incrivelmente óbvio, mas todo seu layout é similar à tela de options do Sonic 2, e as telas de seleção de fases do Sonic 2, 3 e Knuckles. Notem que alguns dos ícones aqui também referenciam o Sonic 2, como o de Egg Reverie, que mostra Death Egg, e a imagem do Sonic aí com os fones de ouvido. E acho que é isso, meia tonelada de referências depois e finalmente chegou a hora de iniciarmos o jogo. Bora lá. Aqui temos a cutscene clássica de Sonic 3 e duas referências que até o papagaio da vizinha já conhece. Os óculos de aviação do Tails é uma alusão ao OVA de Sonic e os óculos que o Sonic usa são de um item que foi descartado na versão final de Sonic 1. Continuando na cutscene, podemos ver como a atenção aos detalhes é incrível, desde o pulo do Sonic continuando a ser o mesmo, assim como os gráficos da ilha, sendo praticamente idênticos. E olha aqui só que engraçado hein, como que o Sonic para exatamente antes de onde ele foi atacado pelo Knuckles no passado, né? E peraí, eu já vi essa garra aí antes. Pois é, a mesma ousada pelo Eggman e pelo Robovo lá em Sonic 3 & Knuckles. E falando em sprites, no começo vemos que Sonic começa em uma pose bem familiar hein? Sim, trata-se de outro sprite não utilizado do Sonic 1. Ah, bem, na verdade ele veio do Sonic CD, assim como o sprite do Tails. Só que o Tails veio do remake de Sonic CD. Mas o interessante desse outro sprite que eu mostrei é que ele, de fato, foi refeito para Sonic Mania, mas só apareceu no vídeo Hedgehog Day por alguns breves instantes e ele faz referência a uma outra animação não utilizada em Sonic 3. E continuando na onda dos sprites, bem, na verdade prepare-se pois teremos ainda muita coisa relacionada a sprites nesse vídeo. Aqui, aqui, podemos observar que essa pose do Sonic olhando pra cima parece que foi inspirada em uma certa arte conceitual antiga de Sonic. E o sprite do Sonic correndo é uma junção da animação de corridas do Sonic CD mais animação descartada do protótipo de Sonic 2. E, por fim, a cutscene do Knuckles faz referência a sua cutscene no início de Sonic 3 & Knuckles. Ufa! Pois bem! Acho que acabamos por aqui. Vamos lá pra primeira fase. Ah, Green Hill Zone. Fase, obviamente, do Sonic 1. Muita gente reclama que isso já é a zionésima vez que vemos essa fase retornando, mas... pense bem. Se ela já retornou tantas vezes, a verdade é que ela nunca foi embora realmente. E se tem um jogo, um único jogo em que Green Hill Zone deveria estar, além do primeiro Sonic, é Sonic Mania. Afinal, trata-se da celebração do passado e do futuro do Sonic. Então, eu acho que... é aceitável agora, né? Mas enfim, uma coisa que é facilmente notada é como diversas áreas das fases antigas são incorporadas em Sonic Mania. Como, por exemplo, o primeiro ato da Green Hill Zone original que preenche boa parte do primeiro ato aqui em Sonic Mania. Há diversas referências como essa ao longo do jogo e eu não vou falar sobre todas, até porque eu não conheço todos os mapas de todos os jogos pra poder discorrer sobre isso. Mas tentarei mencionar os elementos mais interessantes que eu encontrei. Como, por exemplo, essa pedra aqui que nós temos de empurrar para encontrar uma passagem secreta, assim como era lá em Angel Island de Sonic 3. E ainda nessa área. Notem como essas janelas aqui utilizam peças de sprites não utilizadas de Sonic 1. Outro aspecto do layout da fase que faz referência a outros jogos é a parte subterrânea, que aparece também no Sonic 1 8-bit e, mais recentemente, em Sonic Generations. Os inimigos dessa fase vieram praticamente todos da Green Hill Zone de Sonic 1, com exceção de um que aparece na área das cavernas da fase. O Badnik Bat Brain que vem lá da Marble Zone, também de Sonic 1. Voltando aos elementos da fase, outro que podemos destacar é essa ponte, esse looping horizontal, originalmente lá de Emerald Hill de Sonic 2. E, é claro, o subchefe dessa fase claramente faz alusão ao primeiro chefe de Sonic de todos os tempos. Certo. E continuando, como se trata da primeira fase, teremos de comentar algumas coisas básicas, como itens e certos eventos que se repetirão ao longo do jogo. Bora dar uma olhada. A maioria dos itens já são velhos conhecidos, como o monitor de 10 rings ou a invencibilidade, mas também há alguns antigos que retornaram depois de um certo tempo desaparecidos, como o escudo simples de Sonic 1 e 2, o Hyper Ring de Knuckles Chaotix e os 3 escudos elementais de Sonic 3. E sabe quando você tá carregando um monte de rings e se esquece que Sonic CD ainda faz parte do layout de Sonic Mania? Pois bem, os rings saem voando pra tudo quanto é lado. E isso é uma referência a Knuckles Chaotix, onde acontecia algo parecido. Quando terminamos a fase, temos esse bônus cool, legal, descorrado, que é uma referência à estratégia da SEGA para vender a imagem do Sonic numa era completamente dominada pela Nintendo. Esse assunto dá muito pano pra manga e, quem sabe, fica pra um outro vídeo, né? A animação de espera de Sonic possui alguns elementos extras, como essa parte que ele se prepara para correr. Isso faz referência às artes conceituais antigas desde antes do Sonic 1. E as animações do Sonic se equilibrando são versões melhoradas das animações que tinham em Sonic CD. E se lembra lá quando eu falei que a animação de Corrida do Sonic é uma mistura das animações do Sonic CD e de uma animação não utilizada de um beta do Sonic 2? Pois é, temos de lembrar também que isso tudo se iniciou com uma arte conceitual lá antiga desde a época do Sonic 1, que aliás tá presente no manual japonês do jogo. A animação para mudar a direção do Sonic utiliza alguns sprites não utilizados de Sonic CD. E a animação de fim de fase do Sonic vem lá de sprites não utilizados de Sonic 1 e também de artes conceituais do jogo. E quanto ao Tails, a animação de espera também é baseada nos jogos antigos, claro. Já sua animação de vitória talvez tenha se inspirado nessas imagens do manual japonês de Sonic 2, juntamente com essa arte oficial aqui que, aliás, parece muito com essa pose que o Tails faz nas fases especiais do remake de Sonic CD. Ah, e acho que essa animação dele girando pode ter sido inspirada nessa outra animação aqui lá de Tails Adventure do Game Gear, não é mesmo? E na placa de final de fase, o Tails pisca meio que duas vezes bem rápido, o que chega a ser um pouco estranho até, mas é exatamente o mesmo jeito que ele pisca na tela de apresentação de Sonic 2 de 8 bits. E por fim, com Knuckles, sua aparência como um todo remete a sua versão de Knuckles Chaotix. Uma animação em particular que evidencia bem isso é como ele tá escalando as paredes aí. E a sua animação de espera obviamente veio de Sonic & Knuckles. Assim como essa risadinha aí, né? E a animação do Knuckles se equilibrando pode parecer um pouco estranho pra ele, mas na verdade eu creio que é uma referência às animações do Sonic 2 e Sonic 3. E a animação de final de fase do Knuckles junto ao seu uppercut do Sonic Advance, com a sua animação na tela de apresentação de Sonic & Knuckles. Ah, e não acabou ainda não! Nas telas de continue, podemos notar esse sorrisinho do Sonic referenciando a Splash Queen do Sega CD. E tem também a animação do Sonic e do Tails, referenciando a tela de continue do Sonic 3. Tem também a pose que o Tails faz, referenciando sua animação de espera em Sonic Triple Trouble. E a animação do Knuckles, estola aí na tela, referenciando a animação dele em Sonic The Fighters. Muito bem então! Terminado o primeiro ato, fazemos uma transição direta para o segundo ato. Assim como em Sonic 3. E logo aqui no começo do ato, temos essa tirolesa que, de certa forma, lembra um pouco a de Angel Island. Uma parte interessante aqui é que se formos para a esquerda, após chegarmos à superfície, encontraremos uma parte da fase que é idêntica ao começo do terceiro ato da Green Hill Zone de Sonic 1, com uma vida extra no lugar onde o Sonic deveria começar a fase originalmente, e com direito até a uma invencibilidade escondida no mesmo lugar que no jogo original. Certo! Respirando um pouco aqui, podemos notar ao fundo que essas montanhas fazem referência à versão protótipo de Sonic 1, é aquele mesmo lá da Tokyo Toy Show, ou então as montanhas da primeira fase de Sonic 2 8-bit, a Sabena. E voltando a falar da tirolesa, nesta parte aqui ela tem um design muito similar àquele que havia na Secret Space de Sonic Advance. E outro lugar memorável é essa área escondida, onde há diversos itens como recompensa. A diferença é que dessa vez, para conseguir acessar esse local, temos aqui que usar um novo elemento do gameplay com escudo de fogo, pra poder queimar essa ponte iratória de espinhos. A propósito, uma coisa bem legal de se notar aqui é como o design da fase será pra você aprender sobre essa mecânica sem explicar nada. Ao pegar o escudo de fogo, uma das primeiras reações a se ter é apertar o botão de pulo duas vezes para usar a habilidade especial dele. Ao fazer isso, você provavelmente vai acertar essa mola escondida aqui, e ela vai te jogar lá pra cima, em outra ponte, e aí você percebe como o escudo consegue queimá-la. Aliás, sabia que essa ideia de a ponte ser destruída meio que já existia desde a concepção de Sonic 2? Deem só uma olhada nessa arte conceitual. Aparentemente, a ideia era de que você deveria deixar o Badnik atirar aqui na ponte, e então ela pegaria fogo e você teria acesso a um outro caminho na fase. Em algumas versões beta do jogo, há até alguns sprites que até parecem ser essa ponte pegando fogo. Outro elemento vindo de jogos anteriores é esse looping que acaba num chão quebrável, e isso aí veio lá da Hilltop de Sonic 2 e também da Escape de Sonic 3. E o chefe obviamente faz referência ao último chefe de Sonic 2. Mas sabia que esse novo ataque dele veio lá de Sonic Generations? É, e não é só isso não. Antes dele aparecer, o efeito sonoro dessa parte veio lá da cutscene da Lava Rush 2 de Sonic & Knuckles. Agora, fazendo um adendo com o modo Debug, podemos notar dois elementos interessantes para se colocar na fase. O primeiro deles é o Badnik's Lads, que era pra ter sido usado em Sonic 1, mas que jamais chegou a ver a luz do dia. Bom, na verdade ele chegou a ver sim, pois foi lançado até mesmo o brinquedo dele, sem ele mesmo nunca ter aparecido em jogo algum. E o segundo elemento é aquela bolota xadrez que chegou a aparecer em fotos do protótipo do jogo, mas que também não aparece na versão final de Sonic 1. E por fim, prestaram atenção a música desse ato aí? Chegaram a notar certos toques de samba nela? Acontece que isso aí foi uma homenagem do Tee Lopes aos brasileiros, e ele mesmo, ele próprio confirmou isso durante a stream que ele fez jogando o Sonic Mania. A gente teve um abraço para o Brasil. Aqui vamos lá. A gente teve um abraço para o Brasil. Muito bem, e finalmente acabamos a primeira fase do jogo. Em seguida, somos jogados para uma cutscene de transição, onde vemos Robotnik bem P da vida com os Hard Boy do Heavis. Achei bem interessante esses sprites de animação dele e até que me lembraram um pouco as animações que ele tinha em Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. E chegando na segunda fase do jogo, Chemical Plant Zone, temos uma animaçãozinha de uma coisa rosa caindo em cima dos personagens e podemos notar que a animação do Sonic foi inspirada na animação do comecinho do Sonic Spinball. O Knuckles tem uma animação também e o Tails, apesar de só aparecer olhando para cima na versão final do jogo, tem alguns sprites não utilizados que formam essa animação aí. E aqui em Chemical Plant Zone, logo de cara reconhecemos o primeiro ato lá de Sonic 2. Umas partes interessantes aqui são essa desse dono que no Sonic 2 levava uma vida extra e que aqui em Mania nos leva a um ringão. E logo mais à frente temos essa passagem secreta bem marota que nos leva para outro ringão e que em Sonic 2 era um atalho que nos levava direto ao chefe da fase, com direito até a um item de invencibilidade. Outra mecânica que essa fase traz de voltas são essas tubulações de transporte vindas lá de Metallic Madness de Sonic CD. E aqui vai uma curiosidadezinha pra vocês. Se você ficar dentro desse tubo aí enquanto o tempo chega a 10 minutos, o tempo na verdade não acaba e ele fica congelado em 9 minutos, 59 segundos e 99 centésimos. Nesse estado não é possível interagir com os zingões, mas é possível entrar em estágios bônus. Apesar de que eu não recomendaria isso porque quando você sai deles o timer volta a funcionar e ele está em 9 minutos e 59 segundos. Ah, e se você terminar o ato nesse estado você ganha 100 mil pontos de bônus. Mas enfim, para o subchefe dessa fase temos um robô que se parece bastante com o subchefe lá da Ice Cap Zone de Sonic 3, só que de ponta cabeça. E nota como ele se envolve todo nessa meleca azul, o Mega Mech, e depois fica girando essas bolotas de maneira bem similar do subchefe da Ice Cap e também do chefe de Metropolis Zone de Sonic 2. E não é só isso não, quando ele joga tudo no chão a substância se espalha de um jeito bem parecido com o que acontecia no chefe da Chemical Plant original. Certo, e bora pro segundo ato. Logo de cara somos apresentados a mecânica dessa geleca mola que se parece um pouco com os cogumelos de Mushroom Hill de Sonic & Knuckles. E se usarmos essa seringa verde podemos notar que agora a geleca se comporta como uma mecânica que veio lá da Wacky Workbench, de Sonic CD. E logo após essa parte pulamos nessa gororoba rosa na parede e olha só, o sprite de Sonic ficou parecido com o do Mighty quando ele pulou na parede em Knuckles Chaotix. Pois bem, acontece que esse sprite também veio de outro lugar, lá de Sonic Crackers, que era basicamente um protótipo de Knuckles Chaotix. E uma mecânica que aparece aqui, que veio de outros carnavais, literalmente, é essa tubulação enrolada aí, que apareceu mais ou menos em Quartz Quadrant de Sonic CD e por completo em Carnival Knight de Sonic 3. E aqui, todos os inimigos vieram da Chemical Plant original, com exceção de um, o Batman Caterkiller Jr., que apareceu primeiro lá na Angel Island de Sonic 3. E por fim, temos o boss que faz referência a Fuyo Fuyo. Mas já falamos exaustivamente disso na sessão de extras do jogo, não é mesmo? Então, que tal uma curiosidade, hein? Vocês sabiam que esse boss veio de uma ideia que o Taxman teve quando tava bolando um chefe pra fase? Em uma entrevista à IGN, o Christian Whitehead disse, o subchefe do primeiro ato já era uma evolução do tipo de boss que Sonic 2 tinha. Então, o chefe do ato 2 teria de usar as substâncias químicas de algum outro jeito, que fosse distinto, mas ainda assim divertido. A ideia de usar elementos de cores diversas com características variadas já havia sido decidida para o segundo ato como um todo. Então, tive esse momento onde deu um clique e pensei, e se esses elementos químicos coloridos estivessem sendo usados pra fazer os Min-Bins? Inicialmente, o Whitehead achou que Izuka vetaria essa ideia. Visto que se tratava de uma licença completamente diferente, mas, como sabemos hoje, né? Ele achou a ideia divertida e temos agora um dos chefes mais criativos de todos os tempos. E, muito bem, bora lá pra próxima fase. Estudiopolis Zone! Bom, como já foi dito lá na abertura do vídeo, esse nome não foi uma homenagem ao estúdio homônimo de pós-produção que fazia dublagem de jogos e vídeos do Sonic, não. Foi apenas uma mera coincidência. Aliás, sabia que essa foi a primeira fase feita para servir como projeto para ser apresentado a ataca física, mais especificamente o segundo ato, assim como o próprio Stealth falou em sua stream do jogo. Uma das referências mais óbvias logo de cara são essas bolotas aí, originalmente lá da Spring Yard de Sonic 1. Agora, outra, não tão óbvia assim, são essas coisas que meio que parecem os OVNIs, que chegaram a existir por um tempinho nas versões beta do Sonic 1. Ah, e seria bom nos livrarmos logo disso aqui, ó. Esse letreiro claramente faz referência a Streets of Rage 1, mas disso aí todo mundo já sabia, né? Mas agora, algo que eu sei que você não sabe é isso aqui. Notem o reflexo nos vidros abaixo desse letreiro. Pode até parecer banal, mas acredito que talvez isso seja uma referência a Silhouette Mirage, onde é uma fase em que podemos ver reflexos de prédios bem similares aos que vemos em Sonic Mania. Ok, talvez isso possa não ter sido uma referência intencional, mas olha só isso aqui então. Sabe esses balões mole aí? Sabia que, além de serem baseados em sprites não utilizados de Knuckles Chaotix, eles já apareceram no comercial de Mega Drive lá em Portugal? Dá uma olhada só. Certo, e seguindo mais um pouco aqui, encontramos esses cartazes da TV É Grana. E, obviamente, temos as Chaos Emeralds, acima do seu logotipo. Falaremos mais sobre isso no segundo ato da fase. Agora, outro elemento que encontramos bastante por aqui são esses letreiros eletrônicos com diversas diferenças, sendo elas... A Lock-On Technology, referenciando a tecnologia de mesmo nome de Sonic & Knuckles. A famosa frase, To be this good takes ages. To be this good takes Sega. Que foi uma das propagandas do Mega Drive na Europa. E temos também uma referência a Sonic Colors, pois aqui ficamos apertando o botão de pulo pra ficar escapando do bumper móvel aí. Do mesmo jeito que ficamos apertando o botão A em Sonic Colors. E as palavras seguem a mesma ordem do jogo original. E também temos a frase, By the Mania, for the Mania. Que é o slogan que deu início ao desenvolvimento do jogo. Aliás, sabiam que a proposta inicial do time de Christian Leitrads e companhia para Sonic Discovery era inicialmente só para que fizessem um jogo simples, com apenas algumas fases originais, e ele seria vendido em conjunto com o cinema de Sonic 1, 2 e CD? No fim das contas, foi Takash Física quem teve a inspiração de transformar isso em uma homenagem às origens de Sonic, do modo como Sonic Mania acabou se tornando. Mania, ou melhor, Mania, em japonês, significa entusiasta, e essa era a ideia que Izuka queria transmitir com esse lema. Legal, né? Mas enfim, que coisa, né? Bem que eles podiam ter usado os letreiros no estilo de Sonic Spinball pra escrever essas coisas aí, né? E falando de Sonic Spinball, sabia que o som do teletransporte dessas vans, que obviamente faz a referência ao carro de Daytona, né? Já que todo mundo falou disso aí, veio lá diretamente da primeira fase de Sonic Spinball? Já esses raiuzinhos aí, se parecem bastante com aquela mecânica de fazer você perder seu tempo na Death Egg de Sonic & Knuckles. E ao fim desse passeio, chegamos a uma televisãozinha que... Ele vai falar do logo do Game Gear, ah, isso aí um monte de youtuber já me disse, que sem graça. Ah, é mesmo? Sabia que o próprio layout da TV faz referência ao Game Gear em si? Sabia que essa borda da tela é curvada igual a tela do Game Gear? Notou essa luzinha do Power aqui também? E esse alto-folante, sabia que ele foi inspirado no design do Game Gear também? Tá vendo esse símbolo escrito TV aqui em cima? Sabia que ele veio lá do TV Turner? Acessório usado pra assistir TV no Game Gear? E a animação do Sonic saindo da TV? Sabia que ela é baseada na animação específica de quando você sobe essa rampa da Palma tipo Panic de Sonic CD com o Spin Dash? E no caso do Tails, sabia que a animação vem do seu pulo dos estados especiais? E aí rapaz, tá manjando tudo? Se sim... E vou resumir com duas palavras Parabéns Se não, fica calminha aí que apesar de ter muita coisa já repetida e manjada reciclada e copiada por tudo que é mídia por aí Tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas inéditas por aqui, pode confiar Mas pois bem, vamos agora ouvir um trechinho específico da música aqui no primeiro ato Prestaram atenção? Agora ouçam essa parte da música da Collision Chaos no presente Bem legal, né? Aliás, uma curiosidade aqui é que um dos animais que salvamos nessa fase é esse ratinho aí que já apareceu em Sonic 2 na Misty Cave e na Famigirada Hidden Palace Entretanto, ele nunca apareceu em nenhuma arte e nunca chegou a ter um nome oficial Foi só em Sonic Mania, 25 anos depois do lançamento de Sonic 2, que ele finalmente ganhou um nome Mickey Possivelmente uma homenagem a um certo famoso camundum da Disney, né? E olha só essa placa aí, bem parecida com o logotipo de Sonic the Fighter, não é mesmo? E esse layout das plataformas móveis aqui Claro que elas se parecem com as mesmas que temos em Scrap Brain de Sonic 1 Mas também se parecem um pouco com as existentes em Labyrinth Zone, também de Sonic 1 E no subchefe dessa fase temos referências a Sonic Advance 2 Com o cenário que se move e possui esses morrinhos no terreno E com os ataques que são feitos ao se devolver os tiros contra o próprio Heavy Gunner E ao final do primeiro ato, temos a placa de fim de fase que, dessa vez, já está colocada no chão E se passarmos por ela com uma velocidade razoável, ela salta lá pra cima Igualzinho as placas existentes nas versões 8-bits de Sonic Ih, caramba, acho que é isso pro ato 1 Bora lá pro segundo Logo de cara, somos recebidos pela animação da TV Pirata de Eggman Observem como essa animação dele se parece bastante com essa imagem do manual americano de Sonic 2 E falando dessa tal TV Pirata Vale lembrar que isso tudo se baseou na SEGA TV Uma antiga série de comerciais que a SEGA fez lá na Europa Para divulgar o Mega Drive, o 32X e o SEGA CD E seguindo um pouco mais adiante, iremos encontrar essas máquinas de bingo com uma óbvia referência a Daytona USA Sim, mais uma! É, e claro, esse funil acima das máquinas também é uma referência a Sonic Advance Mais especificamente as mecânicas de Cassino Paradise e de Angel Island E esse joinha aí que aparece ao conseguir o rings dessa máquina É obviamente uma referência aos estádios especiais de Sonic 3 The Blast do Saturn Que, por sua vez, se inspiraram nos estádios especiais de Sonic 2 Ah, mas voltando ao Sonic Advance, esses rolos de filme meio que se parecem um pouquinho com esse mecanismo aí da Angel Island também, né? Certo, e outro mecanismo presente aqui que veio de jogos de outrora É essa plataforma aí que inverte de baixo pra cima e de cima pra baixo e vice-versa Parece uma referência à mesma mecânica que existia em Mushroom Hill de Sonic & Knuckles E, enfim, antes de falarmos do chefe Vamos dar uma passada rápida nas coisas que foram faladas aí até o infinito por tudo quanto é gente por aí, né? Temos a máquina de pipoca SEGA Sonic Popcorn Shop Que, aliás, possui esse logo EGI do Eggman Igual ao que existia lá na Wing Fortress de Sonic 2, hein? As placas Club Spin fazendo referência ao Game Center da SEGA Lá em Akihabara, no Japão Onde temos as placas Club SEGA Os trens com os dizeres CPU e Coke fazendo alusão às mesmas palavras usadas na Spring Yard de Sonic 1 As placas do segundo ato que fazem diversas referências como Lock On, novamente referenciando Sonic & Knuckles Welcome to the Next Level que já mencionamos no início do vídeo Genesis 2 que remete ao famoso comercial do Genesis lá nos Estados Unidos E Eggman Pirates TV que já discutimos aí E também as claquetas espalhadas pela fase que encontramos as iniciais CW, HC e PWG Que, obviamente, significam Christian Whitehead Head Cannon e Pagoda West Games Ok, então, certo, vamos lá para o chefe da fase Logo de cara encontramos esse Bad Nick aí apresentando a previsão do tempo Obviamente, ele é aquele mesmo inimigo de Sonic & Knuckles, o Cluckoid Galo que não cantava, mas soprava bastante em Mushroom Hill E ele faz isso aqui também, quando aparece furacãozinho aí na plaquinha de previsão do tempo E eu sei que não é parecido, mas sempre que eu vejo essa nuvenzinha com essa cara aí Eu não sei porquê, mas eu me lembro daquelas nuvens lá de World of Illusion por algum motivo Mas enfim, falando nessa plaquinha, toda vez que ela gira, ela faz um barulhinho familiar, não é mesmo? É o mesmo som que aquelas pedras coloridas dos tais especial de Sonic 1 fazem E, continuando com a previsão, quando ela é de sol, aparece esse... Sol, e a referência é que ele tem o mesmo formato dos que apareciam nos manuais japoneses de diversos jogos Como os diversos Sonics, mas também outros como Comic Zone e Restore E, além do formato, ele tem a mesma cara do sol que apareceu em manuais de alguns jogos do Master System E depois de voltar o chefe, temos uma das melhores referências do jogo Vocês conseguem escutar esse zunido aí? Pois bem, esse ruído é exatamente o mesmo barulho que perdurou por praticamente toda a stream do aniversário de 25 anos do Sonic Sim, o mesmo evento onde anunciaram Sonic Mania pela primeira vez Ademais, essa imagem na televisão é meio que uma paródia dos test cards da BBC Com o número 1 trocado por 07-221-6 Ou seja, 22 de julho de 2016, data da live desse famigerado evento E, finalmente, para a transição de fase, temos uma cutscene bem parecida com a que temos originalmente em Sonic & Knuckles Em que os personagens pulam para subir na... Flying Battery Zone Uma coisa que observamos nessa fase é como boa parte dela continua idêntica à Flying Battery original de Sonic & Knuckles Aqui no começo, por exemplo, temos os mesmos itens aqui em cima Temos também esses pegadores que nos levam aos níveis inferiores O escudo de fogo aqui na esquerda E o mais legal é essa vida aí ser escondida igualzinho a que tinha na fase original E seguindo mais um pouco adiante, encontramos um objeto familiar Pois é, esse ventiladorzão aí que veio lá da Wing Fortress de Sonic 2 E após mais uma sessão extremamente similar ao layout original Contando até mesmo com essas cápsulas de rings, esses tubos em sequência Chegamos a uma área em que finalmente nos é apresentada a nova mecânica do jogo A interação com o escudo elétrico com esses eletroímãs, que obviamente já existiam em Sonic & Knuckles Isso meio que funciona como uma gravidade reversa, né? Coisa já explorada em outros jogos, como Sonic & Knuckles e Sonic Advance Mas certamente muito melhor executada aqui em Sonic Mania, não é mesmo? E saindo dessa área, chegamos à parte externa da aeronave Onde podemos observar que esses monitores aqui continuam presentes na fase Mas foram movidos para um outro lugar dessa vez Aliás, meio esquisito não ter usado a mesma cápsula mola aqui, né? Como no original Mesmo ela tendo presente mais à frente aqui na fase E olha só uma coisa interessante como é esse ringão aqui E também está presente em Sonic Mania, mas método para chegar nele é bem diferente Enquanto que no original você precisa pegar o caminho de cima aqui Em Mania você precisa pegar este outro caminho e utilizar a nova mecânica com escudo elétrico Para chegar nessa passagem secreta e, por fim, ao ringão Na verdade isso nem é tão novo assim porque esse caminho é a saída da passagem original E apesar dessa mudança meio que drástica em Sonic Mania Aqui mais na frente eles utilizaram a mesma passagem secreta da original para o próximo ringão Bem perto aqui do primeiro, hein? E chegamos ao subchefe da fase Logo de cara podemos ver ao fundo um projeto de construção de alguma máquina de Eggman Que, na verdade, será o chefe que aparecerá ao final do segundo ato da fase E voltando novamente às referências Notem como o Robotnik joga o Sonic para a arena lá de baixo Pulando em cima desse botão aí Da mesma forma que ele fez no fim do ato 2 da Scrap Brain Zone do Sonic 1 E caímos nesse compactador de lixo da Flying Battery Notem que nos escombros podemos ver alguns Badniks antigos quebrados como o Blue Robot e o Roller Lá da Labyrinth e da Spring Yard de Sonic 1 E, claro, o famosinho Splat está aí também Agora observem o fato de que aqui o chefe fica no teto da tela e as paredes vão se fechando Exatamente como a primeira parte do chefe lá na zona original de Sonic & Knuckles Que, por sua vez, já faz referência ao chefe da Winged Fortress de Sonic 2, não é mesmo? E falando na Winged Fortress, aqui no segundo ato podemos perceber como ela é referenciada várias vezes Como, por exemplo, nos Badniks Cluckers e diversos outros objetos remanescentes da fase de Sonic 2 Assim como o próprio layout da fase, pelo menos na sua parte externa E, nos aprofundando um pouco nisso, podemos notar aqui que a previsão lá do Kukkoid lá em Estudiopolis Bem que foi certeira e o tempo realmente mudou Aqui fora da nave podemos ver que está chovendo e ventando Isso é bem similar à fase Skyhide de Sonic 2 8-bit, onde também há o seu evento E acho que podemos até considerar que esses raios aí ao fundo são uma referência à Skybase do Sonic 1 8-bit, talvez? Bom, eu não sei, mas se foi, com certeza o uso de elementos da Wack Workbench de Sonic CD Controlados pelos Madmos de Sonic & Knuckles para transformar os obstáculos elétricos presentes na Skybase Em algo mais tangível, certamente deve ter sido proposital, não é mesmo? E por fim, o Boss faz uma referência ao chefe da Flying Battery original utilizando esse elevador aí E também faz uma referenciazinha à Sonic CD, onde em Palm Tree Panic, o robot também escapa usando um jetpack igualzinho ao que ele faz aqui em Sonic Mania Ok, chegamos à Press Garden Zone, sem nenhuma transição, mas tudo bem Aparentemente eles irão mudar isso com o Sonic Mania Plus, não é mesmo? E bora lá pra mais referências Logo de cara encontramos um inimigo já conhecido de outro jogo Trata-se do Dragonfly, que veio lá de Sonic & Knuckles E mais um pouco à frente, estamos apresentados a uma mecânica bem parecida com a usada na Launch Bridge de Sonic 3 E falando nessa fase aí, aqui vai uma das coisas mais interessantes que notei ao fazer esse vídeo Aqui temos esse cilindro rotatório, igualzinho ao que existia em Sonic 3, ok? Mas o mais legal mesmo é que se descermos esse primeiro cilindro encontrado, tanto aqui quanto em Sonic 3 E irmos para a esquerda, encontraremos um ringão Detalhezinho bem incrível, não é mesmo? E ainda falando dessa mecânica, podemos notar uma leve semelhança nos Spices de Sonic aqui Com a sua aparência lá em Sonic 3D Blast, né? E aproveitando que estamos aqui nessa área Vocês chegaram a notar esse montinho de folhinha aí no chão? Que saíram voando quando a gente passou por aqui? Algo parecido acontecer com a neve lá da Ice Cap de Sonic 3, né? E olha só quem resolve dar as caras por aqui, hein? Sim, Spices de Blast finalmente recebeu um papel digno de inimigo E teve sua estreia aqui em Sonic Mania Mais de 26 anos depois do lançamento de Sonic 1 E continuando pela fase, encontramos mais algumas plataformas giratórias Parecidas com as que haviam em Sky Sanctuary de Sonic & Knuckles E uma das mecânicas da Press Garden Zone são esses blocos de imprensa Que, a propósito, não são de todo o alfabeto, não Na verdade, se observarmos os Spices utilizados Notamos que as letras que aparecem são apenas Etal-in-shud-lu Que seguem aproximadamente a ordem de frequência das 12 letras mais utilizadas na língua inglesa E falando nessas letras, se usarmos o modo Debug Conseguimos encontrar uma sala secreta logo abaixo do começo da fase Com os dizeres Hello ou Olá em inglês E, para finalizar o ato 1, temos aqui esse lançador Idêntico ao que havia na launch page de Sonic 3 Agora, antes de falar do segundo ato Uma curiosidade interessante é que essa fase nasceu de um questionamento lá da equipe do Sonic Mania O que é que aconteceria se a Wood Zone, aquela famosa fase cortada do Sonic 2 Se ela encontrasse uma serralheria, hein? Interessante, né? Muito bem, e seguindo para o segundo ato Notamos como ele é bonito pra caralho Muito bem feito Com essa temática de jardim japonês E com essas lanternas E belas árvores e folhas pra tudo quanto é lado E aqui voltamos a referenciar a Ice Cap Com essa ambientação com gelo e neve E falando em gelo Uma das primeiras engenhocas que encontramos aqui É essa máquina que solta essas nuvenzinhas Que congela os personagens Isso veio lá da Ice Cap de Sonic 3 E o sprite do Sonic congelado Veio de Sonic CD De uma mecânica parecida lá na Wack Workbench E por falar em gelo Ainda aqui podemos quebrar alguns deles Assim como aqueles que tinham lá na Ice Cap de Sonic 3 E mais à frente na fase Encontramos essas plataformas balanço Que vieram lá da Mystic Cave de Sonic 2 E entre os inimigos deste ato Encontramos um que veio lá de Knuckles Chaotix O Bad Nick Carry Que, dessa vez, ao invés de carregar uma bomba Carrega esse negócio aí Que pode te congelar Ou então criar uma barreira de gelo gigante E em algumas partes da fase Encontramos alguns troncos opos Parecidos com os que havia lá na Aquatic Ruin de Sonic 2 E lembra-se da Rude Zone Que eu falei no comecinho do ato aqui? Pois é, aqui os troncos têm também os buracos na sua volta aí Talvez fazendo referência a essa zona cortada aí E nas partes mais elevadas do ato Podemos encontrar essas armadilhas Que atiram flechas que ficam presas na parede Aludindo às armadilhas que existiam de novo na Aquatic Ruin E também ao próprio chefe dessa fase Lá em Sonic 2 E por fim O chefe dessa fase O Heavy Shinobi Referenciando o jogo Shinobi 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 Enfim Para o Mega Drive E não basta só o seu nome Ou então esse seu pulo giratório aí Apreciem só esses efeitos sonoros E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E, muito bem, acho que chega dessa fase, né? E chegamos na Hydross Zone de Sonic 3 Sem nenhuma transição de novo, né? Mas, enfim, para ser sincero Acho que não temos tantos referências aqui nessa fase Mas temos algo interessante na sua estrutura como um todo Bom, irei explicar isso aos poucos ao longo desse segmento Mas, começando aqui, logo no início Percebemos que o layout da fase segue bem ao layout da Hydrossite original Com essa queda aí no começo Essa parte com a corrente aquática E, se escolhermos o caminho de cima a seguir Esse jato d'água aqui nos joga pra cima E, voltando à parte de seleção de rotas alternativas Observamos que ela faz uso desses puxadores aí Que até parecem um pouco com a mecânica lá da Mystic Cave do Sonic 2 Mas, que estranho, né? Uma mecânica nova no primeiro ato ao invés do segundo? Hum... Bom, mantenha isso aí em mente e vamos continuar aqui Dependendo do caminho a ser escolhido Veremos diferentes partes da fase Vamos escolher aqui o caminho de baixo Passaremos por uma tubulação que é bem parecida à existente da Tidal Tempest de Sonic CD Encontramos um Badnik conhecido, mas nem tanto assim Trata-se do Badnik Jedi Knight Que apareceu lá na Hidden Palace do remake de Sonic 2 E, já que estamos debaixo d'água há algum tempo aí Melhor pegar uma bolha de ar, não é mesmo? E, opa! Olha só esse sprite do Sonic aí Fazendo referência a um sprite não utilizado do Sonic 1 E seguindo um pouco mais em frente Encontramos algumas armadilhas já velhas conhecidas aí Essas lanças automáticas que vieram lá da Library of Zone do Sonic 1 E, logo depois disso, uma mecânica da Hydrossite original Essa mão aí que te segura e depois te lança na velocidade máxima Ué, pera aí Isso aí não é necessariamente uma referência, pois isso também existia na Hydrossite original Então por que falar disso aí? Bem, é que aqui temos um segredinho bem de nicho Lembram-se daqueles puxadores que usamos pra escolher qual caminho tomar? Pois bem, se usarmos o código de seleção de fase do Sonic 3 E, vamos pendurarmos num deles Não necessariamente esses daí podem seguir em outro lugar da fase Até porque aqui no começo tem que ser bem rápido, né? Mas enfim, usando o código Esquerda, esquerda, esquerda Direita, direita, direita Cima, cima, cima Ouviremos um barulho de um ring confirmando que ele funcionou e Na próxima vez que usarmos esses lançadores, eles farão este efeito sonoro E uma referência a um vídeo de um youtuber chamado videogame Dunkey Intitulado Dunkey's Best of 2016 Muito bem, e logo em seguida somos jogados em uma outra mecânica antiga Essa bolha de ar gigante aí, referenciando a mecânica de Aqua Lake de Sonic 2 8-bit E da Tidal Plant de Sonic Triple Trouble E eu acho que é isso pro ato 1, bora lá pro subchefe E logo antes do subchefe temos essa cutscene com Eggman Colocando as bombas nas paredes E então uma sessão em que precisamos ser rápidos Caso contrário, seremos esmagados De um modo parecido ao que acontecia em Marble Garden de Sonic 3 E na Flying Battery de Sonic & Knuckles E no final dessa correria toda Subimos a bordo do Eggmobile Do Robotnik Com direito a até o mesmo efeito sonoro que tínhamos na Launch Base de Sonic 3 E é claro, né? Esse subchefe é praticamente uma inversão de papéis com o chefe da Hydross original Muito legal, né não? E depois de notarmos Eggman Temos de ir para a direita na tela e sair da nave Mas não sem antes batermos na parede Para ouvirmos outro efeito sonoro memorável E chegamos ao segundo ato da fase E aqui não temos lá tantas referências assim Claro que temos algumas partes semelhantes Como esse chão que quebra ao destruirmos esse Badnik E esses Dupins Com subidas e descidas E esse ringão no mesmo lugar que na fase original Mas nada assim muito diferente Um pouco antes do chefe temos essa areazinha Que se parece bastante com a área em que temos a cutscene com Knuckles no Sonic 3 E a segunda parte do chefe é basicamente o subchefe de Sonic 3 novamente, né? Mas você se lembra do que eu disse sobre essa fase ter algo interessante na sua estrutura como um todo? Pois bem, aqui no segundo ato Se formos lá pro topo da fase Podemos notar que aquelas estátuas do Sonic que existiam em Sonic 3 Também estão presentes aqui em Sonic Mania Mas com um pequeno detalhe Em Sonic 3 elas estão presentes no primeiro ato Enquanto que aqui em Mania estão no segundo Aliás, todo o fundo da fase está invertido O do primeiro ato foi pro segundo E vice-versa Mas o que isso quer dizer então? Ora, se lembra como eu falei que era meio estranho Certas mecânicas entre aspas novas Aparecendo no primeiro ato das fases, hein? Afinal, até agora as fases que retornaram Sempre foram assim O primeiro ato meio parecido com o original E o segundo ato que era meio que... Remixado, não é? Pois bem, aqui acontece tudo ao contrário Até o chefe e subchefe da fase original trocaram de lugar Ao meu ver isso é tudo porque Sonic, Tails e Knuckles estão voltando até Angel Island Sim, lá pra onde tivemos a cutscene no começo do jogo E tudo isso para poderem pegar o tornado E irem para a... Mirage Saloon E começamos essa nova fase sem uma transição também Mas com uma cutscene pelo menos Aqui estamos com os três personagens juntos Mas isso não dura muito tempo, né? Primeiramente vamos seguir o caminho com o Sonic, Tails E depois veremos como está o nosso amigo Knuckles Bom, logo de cara podemos notar que essa fase é uma grande homenagem A Sky Chase de Sonic 2 Com vários Badniks parecidos com os da fase original E deem só uma olhada nos elementos do cenário E também ao fundo da tela Tudo baseado no design feito para a fase que foi cortada do remake de Sonic CD A Desert Dazzle Que, por sua vez, foi inicialmente criada para homenagear outra fase cortada Mas dessa vez lá de Sonic 2 A famosa Dust Hill Zone E uma parte que acho que quem jogou vai entender Esse momento em que parece que o avião começa a seguir pra baixo e pra esquerda Bom, na verdade acho que em Sonic 2 é a Wing Fortress que ultrapassa o avião Mas a sensação é de que mudamos de direção mesmo Como realmente acontece aqui em Sonic Mania Ah, e também tem uma parte da música aqui que se parece bastante com uma certa parte da Sky Chase E aí E aí E agora vamos dar uma olhada aí nesse trem do Egna. A coisa que mais chama atenção, além desse narigão, é essa sirene que temos aqui, que obviamente veio lá da Spring Yard de Sonic 1, e vamos subir a bordo do trem. Isso pode não ser lá muito parecido, mas algo semelhante de fato aconteceu com o chefe da Sunset Park lá no Sonic Triple Trouble. Ao fim desse passeio encontramos uma mecânica que é similar à de Egg Utopia de Sonic Advance 2, mas o interessante mesmo é como o design dessa arma é o mesmo da arma usada pelos robovos de Sonic & Knuckles. E chegamos ao subchefe da fase. Aqui, a Heavy Magician transforma um Rattle Killer, que aparece lá no segundo ato da fase, em um Uber Caterkiller, que, como o próprio nome já diz, é um Caterkiller, só que gigante. E apesar do nome, ele tem uma movimentação mais parecida com a do Sandworm, lá da Sandópolis de Sonic & Knuckles. Ah, e há quem diga que essa batalha se parece um pouco com os chefes de Space Harrier. O que é que você acha? E acabamos o primeiro ato, mas ainda temos que ver como está o Knuckles. É, acho que ele está bem. Mas enfim, logo no começo aqui podemos encontrar alguns balões que se parecem bastante com os balões da Carnival Knight de Sonic 3. Ah, e mais uma curiosidade pra vocês. Sabiam que há sprites desses balões que não foram utilizados? Eles se parecem bastante com os Badniks Balrogs da Scrap Brain de Sonic 1, certo? No entanto, o seu design se assemelha mais de quando eles ainda apareciam na Green Hill, em fotos de betas de Sonic 1. E mais um pouco adiante, podemos encontrar essas pedras aí que, às vezes, podem ser quebradas e, às vezes, não. Se assemelhando àquelas pedras que havia na Sandópolis de Sonic & Knuckles. E, literalmente, ao lado disso, temos essa gangorra que faz referência à mecânica que apareceu lá na Starlight Zone de Sonic 1. Mas o interessante aqui é que ela mistura bolota de espinhos usada em Sonic 1 com a bolota com óleos da Hilltop de Sonic 2. E, continuando, uma coisa que eu achei bem legal aqui é que toda essa ambientação do começo dessa fase exclusiva do Knuckles me lembrou bastante o caminho exclusivo do Knuckles na Angel Island do Sonic 3. Não sei o porquê exatamente, mas acho que são esses espinhos e as plataformas móveis, talvez? E mais uma coisa que reaparece aqui em Sonic Mania são essas bolotas que explodem em Team Pool quando você encosta nelas. São bem parecidas com as que tínhamos na Collision Chaos de Sonic CD. Assim como essas bolotas com espinhos que ficam girando aí, que já apareciam na Stardust P2, se lembram? Aliás, sabia que em Sonic CD elas também apareciam em duas fases distintas? Elas também apareceram na Wacky Workbench. Seria isso mais uma referência? Ah, talvez eu esteja pensando demais nisso, né? Mas enfim, continuando. Seria interessante também mencionar sobre o fundo desse ato, que também veio lá dos sprites cortados da Desert Dazzle. E aqui encontramos um badnik já conhecido de Sonic 1, o Roller, que apesar de ter aparecido lá no compactador de lixo da Flying Battery, aparece aqui totalmente recolorido e funcional. Temos também esses balanços aí bem parecidos com os da Angel Island de Sonic 3. E se lembra do Rattel Killer? Pois é, aqui ele não está transformado, e ele age de modo bem parecido com o Krauton, o badnik da Mystic Cave de Sonic 2. E eu sei que essa mecânica é bem comum já, mas não custa nada mencionar, né? São esses clippers de pinball que se originaram lá da Cassino Night de Sonic 2. Outra coisa bem sutil que podemos notar é como o ato começa com o que parece ser período da manhã, e ao avançarmos na fase, ele muda para um aspecto mais iluminado. Creio que isso possa ter sido uma referência a Knuckles Chaotix, onde podemos jogar cada fase em diversas partes do dia, como de manhã, à tarde e até de noite. E chegando ao subchefe da fase, que, por acaso, acho que é o Rattel Killer que a Heavy Musician jogou lá no começo da cutscene, se lembram? Logo depois de derrubar o Knuckles do avião. Pois é, e podemos notar que ele aqui age de maneira idêntica ao chefe da Gigalopolis Zone de Sonic Chaos. E esses pôsteres aí ao fundo fazem referência aos pôsteres que encontramos na Cityscape de Surge Generations, é claro. E muito bem, terminamos o ato 1 do Knuckles, e olha só que boa notícia. Boa parte das referências que temos no ato 2 já apareceram com esse ato aí. E sim, boa notícia mesmo, porque já estou mais ou menos uma hora falando sem parar sobre referência e ainda tenho muito chão pela frente. Mas bora continuar, aqui no segundo ato temos alguns loopings de areia que se desfazem logo depois que passamos por eles. Isso meio que lembra um pouco as paredes de areia que apareciam em Sandopolis Zone, não é mesmo? E continuando na fase, encontramos uma parte que temos um barzinho e alguns banquinhos que ficam girando. E isso é uma mecânica que apareceu lá em Palm Tree Panic e na Wack Workbench de Sonic CD. E olha lá atrás da estante, podemos ver aqui escrito numa lata SH2, possivelmente referenciando o nome dos processadores usados no Sega Saturn. Também encontramos algumas partes com teclas de piano que nos jogam de um lado para o outro, aludindo a uma mecânica parecida, lá da Music Plant de Sonic Advance 2. E eu sei que eu já falei dessas bolotas com espinhos aqui antes, mas é que elas estão dessa vez no chão, se assemelhando bastante a uma certa armadilha lá da Spring Yard Zone do Sonic 1. E finalmente vamos ao chefe da fase. A Heavy Magician é cheia das artimanhas e logo de cara podemos montar uma referência bem marota e obscurem. A animação da sua caixa mágica é a mesma do Comic Con Final lá de Knuckles Chaotix. E obviamente Bean, Bark e Fang, ou Neck, fazem aparições nessa luta. O interessante também são os seus efeitos sonoros, que foram retirados dos Sonic 8-bits quando você perde links. E também da luta com Knuckles em Sonic & Knuckles. E é isso pra mirar esse salão. Bora pular nessa arma aí para sermos jogados na Oil Ocean Zone, fase que retornam lá de Sonic 2. Felizmente, para minha voz, e talvez pros seus ouvidos, não teremos tantas referências aqui, mas vamos a elas. No primeiro ato realmente não temos nada muito memorável, mas considerando o easter egg do youtuber Dunk em Hydrossity, talvez não seja lá muito absurdo imaginar que todo esse fogo resultante do uso de escudos de fogo aqui em Oil Ocean tenha se originado com um vídeo de review de Sonic 2 pelo youtuber Sam Call Me Johnny, não é mesmo? E para o subchefe da fase, podemos notar uma certa semelhança com o subchefe da Mushroom Hill de Sonic & Knuckles, sendo que lá tínhamos um lenhador, e aqui um encanador. E logo depois de derrotá-lo, temos uma transição de atos bem parecida com a cutscene do primeiro ato da Angel Island de Sonic 3. E uma mecânica que é apresentada logo de cara no segundo ato é esse puxador aí, que elimina os gases tóxicos do ar. E acho que todo mundo já sabe que isso aí veio lá da Sandopolis de Sonic & Knuckles, não é mesmo? Assim como essa mecânica aqui de subir cachoeiras de areia, só que aqui, em Oil Ocean, elas são de petróleo mesmo. Um Badnik que retorna de outrora é esse aí, o Sol, que originalmente era da Hilltop de Sonic 2. E continuando na fase, encontramos esses submarinos aí que nos levam a outras partes dela. Acontece que eles foram baseados nas embarcações que apareceram na Marina Madness de Knuckles Chaotix. E o boss aqui nada mais é que um óculos gigante, e os seus ataques são bem parecidos com o chefe da Oil Ocean original, mas ele também tem parte dos ataques do subchefe da Lava Reef de Sonic & Knuckles. Ok, e olha só que rápido que foi. E sem interdição nem nada, somos jogados dessa vez na Lava Reef Zone. Muito bem, e nesta fase de Sonic & Knuckles, bem no comecinho, já encontramos um Badnik de outro jogo aqui. Trata-se do Rexon, que apareceu originalmente na Hilltop de Sonic 2. E logo depois dele, encontramos uma gelingonça familiar pra quem jogou o Sonic CD. Sim, são essas plataformas que saem andando por aí, e que vieram lá da Metallic Madness. É, mesmo apesar de já ter mais Metallic Madness aqui em Sonic Mania. E percebam que o layout da fase é bem fiel ao layout original, até mesmo com esses monitores de rings aqui, uma vida do lado da bola alta de espinhos, e essa coluna que descemos correndo em espiral. E aqui vamos começar a notar um design um pouco diferente, com esses loopings e pisos de madeira, que possivelmente foram inspirados no design da Endless Mine do modo competitivo de Sonic 3. Agora, um obstáculo comum da Lava Reef original eram essas cachoeiras de lava que caíam intermitentemente, certo? Já aqui em Sonic Mania, o que acontece é que a lava sobe ao invés de descer. E isso já aconteceu algumas vezes, né? Na Marble Zone, do Sonic 1. Outra situação interessante que podemos notar aqui é essa perseguição à la Indiana Jones, que dessa vez é pra direita ao invés de ser pra esquerda. Tem também essa descida meio, entre aspas, tridimensional. E também tem essa queda, que parece um pouco com o início da Lava Reef original com o Sonic & Tails, já que eles começam caindo nessa fase em Sonic 3 & Knuckles. E logo após isso, encontramos uma parte em que o subchefe da fase faz com que o nível da lava comece a subir, igualzinho o que acontecia na Lava Reef original. É, mais ou menos. Na zona original, na verdade, a lava subia e descia. E, de fato, até encontramos essas plataformas aí, tanto em Sonic Mania, quanto em Sonic & Knuckles, mas a tela não ficava tremendo enquanto tudo isso acontecia. Isso só aconteceu mesmo lá na Hilltop de Sonic 2. Muito bem, e eu acho que é isso pro ato. Já no subchefe da fase, ele tem um ataque que faz com que Stark Cheat está em cima dos personagens. Isso é parecido com o que o chefe da Mystic Cave fazia em Sonic 2, e com o que o subchefe da Marble Garden fazia em Sonic 3. E logo no começo do segundo ato, encontramos uma esteira familiar, hein? Ela se dá a mesma mecânica que existia em Quartz Quadrant de Sonic CD. E, em parte da fase, a esteira até ajuda a reviver uma situação parecida que aconteceu lá na Square Brain de Sonic 8-bit. Um monitor de vida aparece, e, se não formos rápidos o bastante, a esteira faz com que ele caia no abismo, ou como é o caso aqui em Mania, na lava. O legal, em alguns locais dessa fase, é como podemos ver Little Planet, bem ao fundo, através desses buracos aí, que possivelmente era onde estava a Death Egg em Sonic & Knuckles. E, além disso, temos também esse objeto esquisito aí ao fundo, que até meio que se parece um pouco com o último chefe de Sonic 3, né não? E, finalmente, o boss que enfrentamos com o Sonic Tales é a Heavy Rider. Uma referência interessante que ela possui são esses efeitos sonoros aí que vieram lá do Sonic Spinball. E isso sem encontrar a torcida quando ela faz o show pirotécnico aí. Até parecem um pouco os gritos da Palm Tree Panic de Sonic CD, né? Além disso, ela tá sempre andando com o seu Motobug, e podemos notar que, quando ela pula, a animação é bem parecida com o marrom hack do Sonic 1, chamada Motobug the Bedwick and Sonic the Hedgehog. Infelizmente, o criador dessa hack, o Oligon Jim, morreu em um acidente de carro em 18 de maio de 2013, e aqui em Sonic Mania, ele é homenageado de uma maneira bem simples e interessante. O Motobug da Heavy Rider possui um nome que está descrito no manual do jogo. Ele se chama... Jimmy. Mas é isso pro ato 2 do Sonic do Tales. Mas ainda temos o boss com o Knuckles. O legal aqui é que há até mesmo uma reconstrução da Hidden Palace de Sonic & Knuckles, com direito até esses altares aí, contendo as Super Emeralds e a Master Emerald. E olha só quem aparece aí, o Heavy King, e ele tá tentando roubar a Master Emerald. Hum... Onde foi mesmo que nós já vimos isso, não é mesmo, Knuckles? Ah sim, lá de Sonic 3 & Knuckles, não é? Como o Knuckles se lembrou aí, no melhor estilo de Rabiscos, que parece ter sido uma referência às histórias em quadrinhos Sonic Mega Drive, onde apareceu uma cena similar a essa. E por fim, um dos ataques do Heavy King faz referência ao Mecha Sonic, quando o enfrentamos com o Knuckles em Sonic 3 & Knuckles. Ele pula na Master Emerald e começa a absorver o seu poder. E depois de derrotá-lo, utilizamos um daqueles teletransportadores da Sky Center de Sonic & Knuckles. Qual a pequena diferença de que ele é verde aqui, ao invés de vermelho, não? Mas enfim, seguimos direto para a... Metallic Madness. Muito bem, aqui não consegui achar muitas referências ao longo da fase. Elas estão mesmo, é, no Subchef e no Chefe aqui. Mas só pra não ficarmos sem ouvir a maravilhosa trilha sonora dessa fase, vamos ouvir rapidamente uma batalhazinha aí de rap com Sonic e Robotnik que temos para as músicas do Ato 1 e 2, respectivamente. Ato 1 e 2, respectivamente. Muito bem, e para os chefes? Vamos, como de prática, começar com o Subchef. Obviamente, notamos logo de cara que ele é uma referência direta do último chefe de Sonic 1. No entanto, uma mudança interessante é que depois de acertarmos o chefe 4 vezes, ele muda o seu padrão e começa a atacar de maneira mais frenética, o que parece ser uma referência aos chefes do Sonic Advance 2, que tinham a mecânica de... Pint. Que é basicamente o chefe começando a atacar feito doido mesmo. Já no Chefe da Fase temos várias coisinhas para mencionar, a começar pela sua aparência. Ele é bem similar ao chefe da Botanic Base de Knuckles Keorix. Em seguida, temos os brinquedinhos que ele joga aí, como uma miniatura dos chefes da Marble Zone de Sonic 1, Emerald Hill de Sonic 2, e os bonequinhos da Amy, que possuem um design parecido com o do boneco do Tails de Sonic R. E falando desses bonequinhos aí, eles são muito bem feitos, hein? Tendo até mesmo as animações de espera, pulo e do abraço da Amy, lá de Sonic CD. E repara agora nos tiros que esse chefe joga no final. Eles não são exatamente iguais, mas meio que me lembraram um pouco os do chefe da Tidal Tempest, também de Sonic CD. E por fim, ao ser derrotado, Eggman sai correndo para a direita na tela, uma pose parecida com a que ele fez na Death Egg de Sonic 2. Ok, foi bem rápido, mas agora é hora de irmos para a... Titanic Monarch. E finalmente chegamos à última fase do jogo. Bora lá ver as últimas referências, hein? Logo no início da fase, temos essas bandeiras aí dos Hard Boiled Heavies. Um tanto quanto parecidas com as bandeiras que aparecem na arte conceitual da Final Fever, na fase que Christian Whitehead tinha planejado para o remake de Sonic CD, e que acabou sendo vetada pela SEGA. Mas... Essas bandeiras, por sua vez, se parecem bastante com as que aparecem no hub do Knuckles Chaotix, que, por fim, se parecem mais ainda com as bandeiras aqui em Sonic Mania, não é mesmo? E seguindo em frente, logo encontramos essa mecânica das bolotas magnéticas, que, claro, vieram lá de uma das fases bônus de Sonic & Knuckles. E outra mecânica que veio das fases antigas aqui são esses bumpers laterais, que são idênticos aos da Metropolis Zone de Sonic 2. Mas aqui em Sonic Mania eles são infinitamente melhores, pois aqui não temos slicers. Essas barras aí vieram lá da Mushroom Hill de Sonic & Knuckles, tanto as horizontais quanto as verticais. Agora, um badnik interessante aqui é esse aí, o Flesher Mark II, que parece ser uma evolução do Flesher, lá da Misty Cave de Sonic 2. Aproveitando que mencionei badniks, um que volta de jogos do passado é esse aí, o Ball Hog, que esteve presente na Scrap Brain de Sonic 1. E olha só o que apareceu aqui, essa plataforma gangorra ou sei lá o quê, igualzinha que apareceu na Death Egg de Sonic 3. E continuando mais um pouco, encontramos esses robovos num carrinho, que é bem parecido com aquela plataforma de lançamento da Wacky Workbench, não é mesmo? E logo mais aqui na frente encontramos de novo esses bumpers amarelos aí, só que dessa vez estão no chão e no teto, agindo de maneira parecida com a mecânica que havia na Carnival Light de Sonic 3. Agora, olha só o formato dessas plataformas aqui. Até me lembraram um pouco essa parte aqui da Scrap Brain de Sonic 1, né? E antes de chegarmos no subchef, dêem uma olhada nessa lua. Sim, é aquela mesma lá da Chrome Gadget, do modo competitivo de Sonic 3. Ah, e esses layouts aí para os loopings e outras partes da fase também vieram daqui, hein? E quanto ao subchef em si, ele é praticamente uma cópia do subchef da Death Egg de Sonic & Knuckles, bom, pelo menos nessa primeira parte, né? E seguindo para o segundo ato, podemos encontrar algumas poucas coisas, como, por exemplo, essa engrenagem gigante que veio lá da Metrópolis de Sonic 2. E finalmente, no último chefe, temos de destacar que o seu design veio de uma arte conceitual de Sonic CD. Em seguida, dêem uma olhada nessas miras que aparecem quando ele lança esses quatro mísseis aí. Pois é, são aqueles ícones lá que aparecem no mapa de Sega Sonic the Hedgehog. E por fim, vamos escutar um pouquinho da música do chefe. Agora, notem a semelhança com a música do último chefe de Sonic 3. Tchau! 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 E é isso, e temos também algumas rizadinhas aí ao fundo que parecem um pouco com as da música de chefe do Sonic 3 The Blast pro Saturn. E muito bem, chega! Até temos a Egg Gravery também, mas a única referência lá é a música do Sonic Forces e é... Enfim, acabamos o jogo e agora é hora de apreciarmos os finais dele. Para lá dos finais que não vão para Egg Gravery, ou seja, em que não pegamos todas as esmeraldas, vemos a armadura de Robotnik quebrar igual um ovo e então a base começa a explodir aí. Aí podemos ter o final com o Sonic sozinho, em que o Knuckles o ajuda a escapar da exclusão da base de Eggman. Temos também o final com o Tails sozinho, em que dessa vez o Sonic pilota o carrinho, assim como também o faz com o Knuckles. Já quando estamos com o Sonic e Tails, Knuckles pilota o carrinho. E quando estamos com o Tails e Knuckles, Sonic que é o piloto. Muito bem, agora quando a gente usa o modo Unknuckles, e escolhemos o Knuckles, para ficar com Knuckles, Unknuckles, temos mais um Knuckles, que pilota o carrinho, sim. Na verdade, isso aí foi um bug que no final das contas foi abraçado pela equipe de desenvolvimento, dando origem ao final entre aspas verdadeiro, como o próprio Christian Whitehead disse naquela entrevista à IGN. E ainda melhor, foi um bug que percebemos no final do jogo, onde três Knuckles independentes escapavam da explosão juntos. E este bug, então, se tornou uma funcionalidade, e criamos um novo final entre aspas verdadeiro, para celebrá-lo com uma ajudinha do nosso adorado Tyson Riss. E esse final aí, é essa imagem, mais uma vez referenciando o meme do Knuckles. E notem bem essa musiquinha de fundo aí, um remix da música da fase de introdução de Knuckles Chaotix. E notem bem essa musiquinha de fundo. E aproveitando que falamos do Knuckles Chaotix, sabia que o Tails quase foi um personagem jogável nele? Todos sabemos que o Sonic acabou virando Mighty, mas o Tails foi cortado por completo. Ou quase. Se fizermos o código de seleção de fases do jogo, podemos selecionar os personagens, e a ordenação dos nomes sugere que esse monte de asteriscos aí é o Tails. Há até algumas versões do jogo em que é possível jogar um pouco com ele, e... Ele é um Knuckles branco. E daí veio o seu nome, o Echnia, um amálgama de White, Branco e Echidna. E por que estou mencionando isso? Bem, se prestarmos atenção no final com os três Knuckles, podemos perceber que um deles às vezes brilha em branco em meias explosões. E eu acredito que isso foi intencional, afinal, se fosse algum bug gráfico, os outros Knuckles também iriam brilhar em branco. Eu acho. E, por fim. Ao terminarmos sem pegar todas as esmeraldas, temos essa animaçãozinha aí do Eggman, que é bem parecida com aquela lá de Sonic 1. E depois de terminarmos o jogo, liberamos alguns extras. Vamos ver como eles aparecem na tela? Quando liberamos o modo Time Attack, eles usam a expressão Fastest Thing Alive, que é uma referência à música tema do desenho Sonic the Hedgehog. E quando liberamos o modo de competição, temos o Prepare to Challenge, referenciando novamente Sonic R. Já o... Você acha que muita gente reconheceu, não é mesmo? Mas isso faz referência à música tema do Knuckles, lá de Sonic Adventure. E com o modo de bug, temos a frase You Can Do Anything, que é mais uma referência à música, dessa vez do tema da trilha sonora japonesa do Sonic CD. Agora, ao liberarmos o modo Mean Bean, eles usaram um Yee-Haw, referenciando o efeito sonoro que havia no jogo no modo Versus. E ao liberarmos o D.A. Garden, aparece o texto Jammie, que apareceu em Sonic Adventure 2 como um bônus ao realizarmos as manobras. Ou então, que é a referência que eu particularmente prefiro, trata-se da palavra que apareceu na capa de Toy Jam and Roll do Mega Drive. Por fim, temos o modo Blue Spheres com a famosa frase No Way, referenciando o texto que aparecia no Blue Spheres de Sonic & Knuckles. E falando nisso, nos troféus ou conquistas, temos também uma referência a isso aí, com o troféu barra conquista intitulado No Way? No Way, conseguido ao se coletar todas as medalhas douradas nas fases bônus. E se passarmos rapidamente por um checkpoint, obtemos a conquista barra troféu Superstar, possivelmente referenciando o título do jogo, Sega Superstars. Em seguida, ao se fazer um combo triplo no modo Mean Bean, recebemos o troféu barra conquista Triple Trouble, obviamente referenciando o título do exclusivo do Game Gear, Sonic Triple Trouble. E agora, para uma referência que sai do mundo da Sega, temos a conquista barra troféu Cock Them All, que é conseguida ao deixarmos todos os brinquedinhos do chefe da Metallic Madness na tela de uma vez só. A frase obviamente referencia Pokémon, com a sua frase Gotta Catch Them All. Em seguida, temos o troféu barra conquista de Studiopolis. Se deixarmos esses bedniks tirarem 10 fósseis nossas, o seguinte texto vai aparecer na tela, The Most Famous Hedgehog in the World, claramente referenciando o que está escrito nas capas japonesas de Sonic 1 e Sonic 3. Já em Stardust Speedway, temos de completar o ato 2 em menos de um minuto, e o prêmio por isso é a conquista barra troféu King of Speed, referenciando o título de uma música da primeira pista de... Daytona USA! Sim! Mais uma referência a Daytona! Pois é, não é? Ao contrário do que dizem por aí, as referências de Daytona não se limitam a uma... F-D-P! De uma maldita de uma... P-A-N! Não, é sério, todos os que ficaram só copiando a mesma lista de referências ao invés de tentar pensar por conta própria, sendo que tinham tantas, mas tantas referências de Daytona, tem mais aqui pra... Agora, liste o seu nome com os outros campeões! P! Q! P! K! S! A! É incrível, é... Mas enfim... E finalmente, ao terminarmos o jogo pela primeira vez, ganhamos o troféu Bar Conquista! See You, Next Game! Que é o mesmo texto que apareceu em uma tela secreta de Sonic CD. Esse texto também apareceu no remake, só que ali só fazia alusão ao novo modo em que é possível jogarmos com Tails. E é isso! Chegamos ao final dessa longa lista de referências, segredos e easter eggs. Ela tá bem completinha, mas não está 100% não, hein? Com certeza esqueci algumas referências aqui e ali, algumas coisas que acabei percebendo depois de editar e etc. Se vocês acharam alguma coisa que não está nesse vídeo, por favor, comentem aí abaixo para que eu possivelmente as inclua no vídeo de referências de Sonic Mania Plus, que, aliás, parece que vai trazer mais um bocado delas, né? E pra fechar isso tudo aqui, eu queria deixar registrado que eu quis trazer um vídeo completo, mas acima de tudo interessante e caprichado. Sabe aqueles vídeos de referências que os caras passam mais tempo falando para as pessoas se inscreverem e curtirem o vídeo do que tentando explicar, comparar, até mesmo exemplificar as malditas referências? Aqueles vídeos que os caras simplesmente pegaram uma lista de um top 10, ou um top 5, ou um top sei lá o quê, ou então coloca na thumbnail o quê? A referência mais obscura de Sonic Mania, sabe? Esses tipos de vídeos que você vê no cantinho, tá lá 10 minutos e 4 segundos. Sabe esse tipo de vídeo? Esse tipo de vídeo preguiçoso que você vê que o cara não entende nada do que ele tá falando? Ele só pegou um texto, copiou de algum outro vídeo, mais ou menos, meio por cima, e coloca umas referências tudo erradas, sabe? Sabe esse tipo de vídeo que a pessoa confunde puio-puiu com Tetris? Mas enfim... Tô ficando estressado aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, entendido o que eu quis trazer pra vocês, e obviamente, né, aprendido alguma coisa com isso tudo, mas acima de tudo se divertido, e a gente se fala numa próxima fase. Até lá e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho